Recentemente muitas pessoas buscam ganhar dinheiro com a internet e todo mundo tá doido pra também surfar essa onda e de começar a faturar seus dólares, seus reais de dentro da sua casa, utilizando seu computador sem precisar, ter que sair de novo, pegar o metrô, pegar esse transporte público pra poder trabalhar e passar o dia inteiro atrás de uma mesa ou até mesmo pegando no pesado. Mas eu duvido que você tenha imaginado que você poderia ganhar dinheiro dando a sua opinião na internet. Você já parou pra pensar nisso? Eu confesso que eu mesmo também, na hora, assim que eu vi falando sobre isso, eu achei muito estranho e eu fui averiguar. E realmente você consegue fazer dinheiro dando a sua opinião na internet. Há muitas formas hoje em dia de você começar a faturar dinheiro pela internet, principalmente se você tá num país onde a moeda é desvalorizada em relação ao dólar. Um exemplo, o Brasil que são quase 6 vezes a conta. Se você parar pra ver, se você ganhar 100 dólares, você vai multiplicar por 5 e alguma coisa que dá quase 6 dólares aí e esse vai ser o valor real que você vai receber no Brasil, em reais. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma plataforma no qual você vai fazer dinheiro real, dando a sua opinião na internet e faturando em dólar. Quando você converter, você vai ver a quantidade em reais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. E até agora eu estou sem acreditar que eu estou fazendo um vídeo sobre o iSense. É uma plataforma no qual vai te pagar por apenas as suas opiniões. É bem tranquilo de você poder fazer. No iSense, basicamente, você vai fazer o quê? Tem diversas pesquisas e você vai dando a sua opinião sobre cada uma. Você vai clicar em uma, que vai ter um valor. É bem baratinho, porém é bem rápido. Rapidamente você vai conseguir fazer várias pesquisas. Mas antes de tudo, eu peço que vocês façam com qualidade. Porque assim as empresas vão ver que você está respondendo direitinho. Que você está fazendo um serviço bem feito. E vão passar mais pesquisas para que vocês possam fazer. E assim você vai fazer mais grana. Às vezes naquele momento que você está de lazer, está parado ali sem fazer nada. Você pode abrir seu celular e começar a fazer suas pesquisas. Você pode abrir ali o seu computador rapidinho e começar a fazer as pesquisas. E assim você vai acumulando um montante. Que no final você pode também converter por gift cards. Você pode sim transferir para gift cards em dólar. E você pode receber sua comissão dessa forma. Ou talvez você pode também fazer o seu cash out. Solicitar o pagamento para você na sua conta. E assim você transfere esse dinheiro para o Brasil. Essa é uma forma bem tranquila de você poder começar a faturar alguma coisa na internet. Até mesmo se você está sendo curioso, está começando agora. Buscando alguma forma de você faturar grana na internet. Essa pode ser uma forma para você começar fazendo um pouquinho de dinheiro aqui. Um pouquinho de dinheiro ali. E aí você vai somando um montante até que você possa buscar novas oportunidades. É assim que a gente começa. Tem que se mover e achar alguma coisa que a gente possa fazer. Mas também eu quero deixar bem claro para você aqui. Que se você não se inscreveu nesse canal ainda. Você está perdendo tempo. Se inscreve logo aí. Ative esse sininho das notificações. Para você receber sempre vídeos novos aqui do canal. E sempre ficar por dentro sobre novidades. Já deixa o seu like aí também. E se você quiser também deixa o seu comentário aqui. Alguma dúvida que você tem aqui nos comentários. Que a gente sempre responde todo mundo. Mais uma vez muito obrigado por assistir meus vídeos. E até a próxima. Valeu! Você sabia que você pode faturar em dólar de qualquer lugar do mundo. Vendendo produtos pela internet? Já sabia né? Muita gente falando sobre pela internet. Mas ninguém passando a realidade como funciona. Você já ouviu falar na Amazon? Se você segue esse canal há bastante tempo. Eu imagino que sim. Eu vivo falando sobre a Amazon aqui. E você sabia que eu também tenho treinamento de Amazon. Que te ensina do zero ao nível expert? Você não sabia? Então me dá menos de um minuto para eu poder te mostrar. Ele é totalmente do zero ao nível expert. São mais de 105 aulas gravadas. Para você já começar e começar a fazer suas primeiras vendas. O treinamento é regido por mais de 12 horas. E ainda estou gravando coisas novas. Tem uma aba lá que eu sempre vou adicionando. Novas aulas. Novas informações sobre Amazon. Coisas do dia a dia. E por aí vai. Fora que de vez em quando eu também faço live com os alunos. Uma chamada de vídeo. Falando sobre algumas coisas. Tirando algumas dúvidas. O suporte é completamente pelo WhatsApp. É diretamente comigo. Ou com alguns dos meus VAs. E claro. Se você adquiriu o treinamento. Você tem 7 dias para você cancelar. Caso você não goste do treinamento. Mas vemos e convenhamos. Até hoje ninguém cancelou. Porque o treinamento é muito bom. Eu realmente entrego. O que prometo. Se você acessar essa página aqui. Que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão ter também lá. O review de alguns alunos. Que já começaram a trabalhar com a Amazon. E alguns já estão até faturando. E além dos vídeos de review. Você também tem. Alguns resultados que eu posto. Tanto no meu Instagram. Como aqui também no YouTube. Tá esperando o que? Vai ficar de fora? Clique em algum lugar aqui na tela. Que você vai ter um link. Que vai te redirecionar para essa página. E lá você pode seguir para o checkout. Então é isso. Te vejo nas aulas.